E aí, onde estamos ficando? Vamos lá Ai ai Bora pegar o meu... Deixa eu ver a hora aqui São 9 horas da manhã ainda 9 e meia Tá me buzinando aí Opa Ué, eu correi Eu não comprei nada Opa, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, só estacionar aqui Pra gente ver Não, tranquilo Opa, meu querido, tudo bem? Tudo de boa Bom dia Bom dia Eu... Eu fui deixar uma encomenda ali na casa da doutora Vanessa Só que ela não estava Ela fica ali Do número... 24 ali Ah, uma casa perto da passarela ali Uma mansão ali? Isso, isso... Ela comprou, fez uma encomenda Agendado e tal Só que ela não está em casa E geralmente quando a gente traz coisa pra ela A gente deixa algum vizinho aí, entendeu? Só que... Ah, vocês deixavam aqui antigamente? Ah, tranquilo E eu gostaria de saber se tem como você aceitar aí E segurar e entregar pra ela Lógico Lógico que sim Você faz um favor? Você traz a caixinha aqui pra mim? Perfeito, com certeza Deixa eu pegar aqui Tranquilo, eu espero sair aqui Deixa eu... Descolar ele aqui né mano Tranquilo, um ajudando o outro sempre né Opa amigão, é aqui ó, faz favor, pode entrar pela garagem aqui Que problema Licença aqui Deixa pra mim fazer um favor lá no quarto Eu não vou entrar na sua casa Não, não, é, deixa na sala aí no cantinho do sofá, faz favor então Por favor, meu amor Obrigado Aqui é o braço que é a perna, eu prometo Opa É isso aí Ô amigo Grande obrigado viu É, que agradeço Precisa assinar alguma coisa? No celular aí? Na verdade precisa sim cara Celular? Deixa eu assinar então Digitar ou não? Digitar no celular Calma aí, calma aí Que eu esqueci ali dentro Tranquilo O cara é emocionado mano Ficar falando uma... Oxi Manaca Ô campeão Assina aqui por utiliza aqui ó Assinar ou digitar ó Assina aqui por utiliza Pronto Pronto, assinado legal Ô obrigado Parece que nunca fez RG velho Que cara afogado tio Na moral meu cara Cara tá tirando esse cara do escorrer aí Tá de brincadeira Mano, será que eu levo lá? Acho que eu... Oxi, cara louco gritando mano Tô dentro da minha casa já que eu quero gritando na rua Oxi, tá panguando hein tio Eu acho que eu vou fazer o seguinte velho Vou fazer alguma coisa pra me comer que eu tô ficando com fome mano Eu já levo isso aqui pra ele lá Pra ela Acho que eu vou levar pra ela lá hein mano Não sei Vou ali no posto de gasolina ali Abassei sem essa beirinha ali mano Aqui eu tô na reserva Depois eu levo pra ela lá Oxi, só que eu retorno lá na frente velho O que tá eu retorno ali na frente? Oxi, que cara do corre... Cara do corre... É sério isso mano? O cara do corre parou ali pra dar um mijão mano Na moira Meu amigo É cada um que os caras contratam Vamos lá Vou ter que dar a volta aqui pra ir em força Ó a sabelinha ó Pega, 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 ó Ah papai Chama meu parceiro Nossa esse aqui né Ah Ei, vou parar do outro lado aqui que a bomba de combustível tá... Tá do outro lado, pô Mano Não é gasolina não, ali que é álcool Mano Agora vai, agora eu vou acessar de boa Ô amia Ô Ah Tava de brincadeira É você que tá aí E aí, beleza mano? Toque do dedinho, hein? Suave, doido, doido? Beleza, mano? Pode crer, suave, e tu? Sei que sou, olha aí, doido. Sei lá o que aconteceu, sei que tava meio... Tô vendo tudo escuro, entendeu? Tá coceira, mano. Tá no conjuntivo e não sei de novo não, né, doidão? Eu acho que não, hein? Espero que não, né? Como que vai a família? A mãe, o pai, os irmãos, tá tudo chique, mano? Tudo chique e elegante, pai. Aí sim, cachorro. Ah, mano, então, eu mudei lá do sítio lá, mano. Você deve ter ido lá procurar eu lá, né, doido? Com certeza. Eu e o Batoré fui lá, tio. Qual foi? Lógico que você já sabe que eu mudei pra praia, pô. Eu falei pra você da última vez, não falei? Falou, mas... Não, pô. Falou não. Pra mim não. Falei, pô. Falei? Você veio junto comigo até aqui perto? Não veio? Tem não, nem lembro. Ah, sei lá, mano. Eu sei que... Acho que foi o... Tô gastando, doido. Ah, não, mano. É seu primo trapper lá, não é, mano? Eu tô gastando, pô. É eu mesmo. É uma zoeira, né? Desse daí tá falando do Preto Zica, é isso? É, eu acho que é ele, mano. Sei lá. Eu sou levo. A voz é bem parecida com a sua, inclusive, mano. De família. É, não tem como eu ter removido a tatuagem, pô. E aí? O que tá fazendo de hoje aí? Só um segundo aí. Ô, mano, eu vou lá, mano. Falou? Fala aí, tio. O bagulho é o seguinte. Eu tava dando uma volta mesmo pra acessar o carro. Você viu meu Monza aqui? Eu vi, eu vi, pô. Eu tô com um pouquinho. Tranquilão, mas show, hein? Tá um piseiro na galáxia. O Monza é o quê? 2.0, parça? 1.8, né? Isso aí. Isso aí é 1.8, mano. Corre que nem uma beleza, velho. Posso dar uma volta? Pode, pô. Licença. Mas não no carro. Poxa, como assim? Agora já era. Fui. Caramba que coisa de batim. Nossa, ele vai ficar bravo, velho. Melhor, melhor, melhor eu devolver o carro pra ele antes que dá merda. Nossa, mano. Opa. Tá moscante. Foi mal aí. Quase bati ali, você viu? Não, não vi não. Ainda bem que você falou. Oxi. Ô, mano, eu vou lá, beleza? Tá moscando. Falou, cara. É nóis. Não foi a portada no meio da fuça. Oi. Dá um salve lá depois na quebrada, pô. Vamos bolar um baile aí. Eu dei uma parada, você tá ligado, né? Depois que eu separei da policial, eu engordei, mano. Fiquei na deprê aí, mano. Mano, mas agora que é bom pra falar, tio. Agora que é bom. A vida é foda. Vou aproveitar arrumar outra. Arruma outra. Ah, vamos vir hoje a noite, mano. Eu te dou um toque, fechou? Demorou então. Falou, truta. Falou, comédia. É bom nem abusar aqui na frente do batalhão. Eu tô passando o semáforo vermelho, meu filho. É pedir pra tomar uma multinha aí de boa, né? Aquele jeitones. Esperar abrir o semáforo aí. Claro que o semáforo demorar aí. Chama, chama a saveirinha. Bom, vou guardar a saveirinha aqui agora. O tanque abastecido. Tranquilão. Vou lá pegar a caixa da mina e vou lá levar pra ela, né, meu truta? Aqui do lado do sofá. Vou pegar aqui a caixinha aqui. Ué, cadê? Onde ele deixou? Você vai ficar de lá no quarto. Aqui a caixa aqui, ó. Bora pegar. Ai, caraca, velho. Aqui, ó. A encomenda, mas... Nossa, minha pança quase deixa eu pegar a caixa. Certo, velho. Onde cá? Eu vou chegar. Eu vou chegar. Pode entrar. Quem que é? Ah, você é a Vanessa? Isso. O correio deixou alguma coisa pra mim, é? É aqui, ó, bebê. A gente deixou isso aqui na minha casa. Até estranhei porque, né, tipo, não é todo dia que a gente vê isso aqui. Ah, com certeza. Muito obrigada por receber meu pedido. Muito obrigada mesmo. Você consegue levar pra mim, por utiliza? Ah, vou colocar aqui na... Ah, vou colocar aqui na... Vanessa, me ajuda? Coloca aqui na sabendo ir embora de carro lá, né? Ah, eu adoraria. Você sabe onde é? Não, eu não sei. Você me fala aí onde que é essa casa? É no número 24. Ah, tá. Mas eu não sei por número assim que você fala que eu tava aqui. Ah, com certeza, né? Só que eu não sei se... Tem que dar a volta, né? É, a voltinha ali, ó. De boa. Tranquilo aí. É Vanessa. Você aqui me salvou outro dia, não foi? Foi isso mesmo. Você que tava sendo afogada e tal, né? Não era. É, nossa, Vanessa. Quer dizer, eu tô com cinco... Vanessa, eu quero agradecer a você por aquele dia, cara. Obrigadão pelo seu ato heróico aí, por salvar a minha vida. Sou muito, eternamente grato a você. O que você pediu, eu faço pra você. Ah, com certeza. Eu quero agradecer. Na verdade, faz parte do meu serviço. E a cada vez que eu salvo uma pessoa, isso faz com que eu fique melhor e... Você sabe, né? Eu fico até mais, né? Até que você me entende. Tô dando uma freada aqui. É que eu quero ver o balanço do carro. Quer dizer, eu quero ver onde você mora. Aqui é... Aquela casa ali, do outro lado ali? Isso, na esquerda ali, ó. Mas tem um estacionamento ali. Se quiser fazer até um gatinho aqui, igual você. Oxi. Pode por aqui? Pode, pode. Quem viu, ninguém vê. Macaco na TV. Aqui, ó. Aqui, ó. Na garagem? Eu apertei um botãozinho aqui. Muito obrigado. Qual é o seu nome? É, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Nada. A caixa tá aí na... Oi? Você pode me ajudar com essa caixa? Ela não tá pesada não, viu? Ai, tá bom. Não pode deixar. Pera aí que eu coloco de ré aqui pra você pegar a caixa melhor. Eu tô muito cansada. Pera aí. Só um minutinho. Pode vir. Isso. Pode pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Obrigada. Pegou? Peguei. Muito obrigada. É, só colocar em cima aí, Alessandro, tá cá. Acho que eu acho que eu acho que é legal. Vou ajudar você aqui. Pera aí, moça. Vai lá. Tem a caixa lá. Pode colocar ela em cima ali. Ou você vai levar no quarto. Quer dizer, você vai... Faz favor. Me acompanha, por gentileza. Sim. Pode entrar, por vontade. Não vai atrapalhar não, moça. Imagina. Vamos tomar um drink. Eu te convido a tomar um drink. Bora pra um barzinho aí. Vamos, vamos, vamos. Acho que eu esqueço a policial, cara. Então, bora. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar esse aqui do lado aqui. Tranquilo. Nossa, que casa, velho. Parabéns pela casa. Que quadro bonito. Muito obrigada. Muito bonito essa casa, velho. Bem... Não é enfeitada, né? Bem modelada. Bem bonito tudo aqui. Você gostou? Gostei da cozinha. Bem bacana. Hum... É o seguinte. Que tal a gente começar a festa aqui? Tem umas bebidinhas aqui e tal? Bora. Só se for agora. É o seguinte. Eu tenho um vinhozinho aqui, ó. Você gosta de vinho? Gosto. Então fica à vontade, bebê. Ah, sim. Mas eu gostaria de tomar esse vinho em outro lugar. Com certeza? Deixa eu pegar aqui. Eu quero começar. Onde tem cama? Hum... Pra você é mais... Eu queria molhar você. Eu não vinha nem você pra não fazer uma festinha particular. Será que você me entende? Na situação. Me acompanha. Vamos ver se você é tudo isso mesmo. É agora. É pra já, gatinha. Aqui o gordinho gostoso. Ah, é prazer. Delicinha ambulante. Ambulante por quê? Quero ver se você salva vidas, literalmente. Vai descobrir agora. Vai descobrir agora. Aqui em seu quarto, bebê? Com certeza, né? Ah, é hoje, hein? É hoje que eu tinha. Vou tirar a camisa aqui, peraí que dá trabalho. Fica com vontade. Tranquilo. Calma, tá empolgado, hein? Eu subi em cima da cama? Peraí que eu subo também. É festa. Com certeza. Ai! Ai, caramba. Vai ficar sentadinho, esperando. Peraí que eu vou tirar aqui, ó. Sensualizar pra você, ó. Hum, gatinha. Nossa, que você sabe. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Que é o cara da luva de predeira. Aqui é do Brasil sempre. Receba, receba. Sim, receba, caraca. Aqui é do Brasil sempre.